Léo e Luli O Alfabeto das Coisas Volume 3 A A letra do avião Avião começa com A A de avião A-vi-ão Avião B A letra da boneca Boneca começa com B B de boneca Bo-né-ca Boneca C A letra da casa Casa começa com C C de casa 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 D A letra do dominó Dominó começa com D D de dominó D de dominó D-mi-nó Dominó Dominó E A letra da esponja Esponja começa com E E de esponja 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 Ferradura 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 A letra do giz de cera Giz de cera começa com G G de giz de cera Giz de cera Giz de cera Giz de cera H A letra da arpa 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 Começa com H H de arpa Ar-pa Arpa I A letra do iate Iate Começa com i I de iate I A T Iate J A letra da jaca Jaca Começa com jota J de jaca A letra do kimono Kimono começa com k K de kimono 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 L A letra do liquidificador Liquidificador Começa com L L de liquidificador Li Qui Di Fi Ca Dor Liquidificador M M A letra da meia Meia Começa com M M de meia Meia A Meia N N A letra do novelo Novelo Começa com N N de novelo 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 O A letra do ovo Ovo começa com O O de ovo O Vó Ovo P P P A letra da pipa Pipa Começa com P P de pipa Pi Pá Pipa A letra do queijo A letra do queijo Queijo Começa com Q Q de Queijo 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 R A letra da régua Régua Começa com R R de Régua Ré Gua Régua S A letra do sino 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 Começa com S S de sino 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 T A letra do troféu Troféu Começa com T T de Troféu 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 U A letra da uva Uva Começa com U U de Uva U Vá Uva Uva V V A letra da vela Vela Começa com V V de Vela Vé Lá Vela X X A letra do xarope X A letra do xarope Começa com x X de xarope 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 Y A letra do yorkshire yorkshire Começa com y y de yorkshire xarope 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 yorkshire xarope z A letra do zangão 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 começa com z z de zangão 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 Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!